Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma página desse Destrua Esse Diário Mas antes de começar, inscreva no canal, aperta o sininho para receber todas as informações do seu like Vamos fazer mais páginas Qual a página que você vai fazer hoje, Sara? Conte pra gente A gente vai fazer quatro páginas, né? Ah, que quatro? Você tá doida? Uai, mas todos os capítulos foram quatro páginas? Nossa Olha, a gente vai fazer essa página aqui, ó Tem que rasgar? Ah, rasgou a outra Mas é pra amassar essa página? Uai, mas você tá rasgando tudo, vai devagar Oh my god Essa página eu já vou fazer ela, porque é pra amassar essa página Amassar, é pra amassar? Amassia? Você tem que mostrar o que tá escrito primeiro, você faz o favor Uai, tá escrito assim, ó Você tem que mostrar o que tá escrito, uai Amassi Amassi, ah tá, então agora você mostrou, você pode fazer E agora a outra? O que é que eu ia fazer pra ela? Faça um copinho, beba um pouco d'água Nossa Recorte, enrole e cole com uma fita adesiva, acrescente e beba água Então você tem que recortar essa parte Tem que pegar uma tesoura Vai lá pegar uma tesoura que eu vou mostrando o seu diário Nós já fizemos alguma parte Quem já viu as outras partes do vídeo, quem não viu Procure lá, que nós já fizemos algumas partes Já fizemos essa Já fizemos algumas que teve que arrancar Fizemos, deixa eu ver Tem mais aqui que nós fizemos mais páginas desse livro Olha lá, já fizemos essa Tá muito legal as outras partes do livro que nós fizemos Então quem não assistiu ainda Procure que tem Acho que são três ou quatro partes desse diário já Tá, a Sarah já trouxe o tesouro Vamos cortar A Sarah tem que cortar, fazer um copinho E beber água Sarah, eu vi, tem um país Que eu vi, não lembro que país Se é na Arábia É uma pessoa que tava viajando pra esse país E ela tava num shopping E o copo de plástico de beber água Era um copo desse jeito aqui De papel Porque é de reciclável Então eles fazem copinho de papel assim Aí ela é tipo um conezinho Igual você vai fazer Bebe água e depois joga fora A moça quase morreu Porque ela teve que colocar água correndo E beber rápido Porque o copo tava desmanchando Tem que beber água correndo Não quero ver você beber água nesse copinho aí Tem que enrolar? Deixa eu ver Tem que enrolar Enrolar assim Fazer assim, ó Um copinho Pega uma parte, pega a outra Mas eu seguro Segura aqui Mostrando Deixa eu mostrar Faz assim Aí você vem aqui Faz assim Aí você vem Pega essa parte Vem lá Aí fica tipo Dá tipo um Não faço nada, véi Fazer um conezinho Agora você vem aqui E põe o durex Mas acho que nem precisa Pôr durex aqui, não Só você forçar aqui Segurar e pôr água Ó Colocou a mão lá na frente Vamos lá ver se vai dar certo Vai lá colocar água aí Pra gente ver se vai dar certo Essa parte Então tem que beber rápido Se essa folha limpa Não tá, né? Se não matar, engorda Então põe a água Agora Derramou Segura o copo por cima Pelo do céu Que bagunça Peu, 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 peu Bebeu É, bebeu Mas fez muita bagunça aqui Não, joga Aí não, aí não Lixe lá fora Bebeu Nosso Deus do céu Bebeu É, mas bebeu, né? Bebeu Fazendo uma bagunça Mas bebeu Vamos ver mais partes do diário O que ela vai fazer Só mais uma Pode ser? Mas é quatro Quatro? Eu tô querendo tomar café O que você acha? O que você acha da ideia? Vamos procurar outra página aí Agora eu vou fazer essa página Olha Pingue alguma coisa Aqui Não sei o que é Tinta Já fecha o livro Para formar uma imagem Ah, tem que fechar o livro Para formar Ah, entendi É um nanquim Sei lá o que é nanquim Então vamos pingar Vai pingando Vai devagarinho Que pinga muito Pinga gotinhas Depois fecha o livro Para virar uma imagem Vamos ver Que parte é essa, né? Ai Vai pinga Chega Chega Agora fecha Fecha essa página aqui E passa a mão Passa a mão para lá Passa para cá Passa para um lado Vai Manchando essa aqui Essa aqui já tá fazendo Aqui que tá mandando aí Isto Isto Agora vai aqui que formou Ó Que lindo Parece uma borboleta Para se formou uma borboleta Ah, essa foi até uma mágica, Sara E não manchou todas as páginas E não manchou todas as páginas Essa foi super Ipermega Legal Não chega Mais uma Chega Ela empolgou, pessoal Ô, meu Deus do céu Vai procurar outra página Para a gente fazer? Sim Ai, ai, ai Ah, ele tá ensinando A fazer um aviãozinho de papel Você viu? Uhum Chega Ai, ai, ai Suba aqui, ó Esse De novo Ah, você já fez ela? Já, aqui Tá de novo, aí Não, não Não tá sujo o suficiente Ah, esse aqui Desenhe seus dedos nos pés Não Vem dessas páginas Deixa o diário cair Quanto as páginas no quintal do vizinho Ah, de Brasmo Escolhe uma página Sara, escolheu essa página Lê aí, Sara Arranhe com objeto afiado Então vamos Tesoura Então vai arranhando com objeto afiado Com muito cuidado Para não estragar o dedinho, né? A língua para fora Arranhando, ó Ó O que que o Paulo Ângelo vai falar Quando vê esse vídeo, Sara? O que que é isso? O Paulo Ângelo Ah, tá Queima o diário Bota fogo no diário Isso que eu falo toda vez Que vai ver o vídeo Que vê, gente Isso Já arranhou até as obras, né, Sara? Dá tchau, pessoal Você vai continuar aí? Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Olá, amiguinhos Clique nos outros vídeos Para vocês assistirem São vídeos super legais Tchau, tchau